Fala meu povo, como é que vocês estão? Bom, a grande questão hoje aqui é Será mesmo que todo mundo precisa de terapia? Será que a gente não tá botando a culpa demais Nas questões de saúde mental E esquecendo a nossa responsabilidade? Bom, fica até o final Que eu vou te dar todas essas respostas Eu sou Daniela Margote E esse aqui é o canal do Manual Psicológico Um verdadeiro manual de instruções psicológicas Pra melhorar a sua vida E a vida das pessoas à sua volta Antes de mais nada Eu quero deixar claro aqui Que essa é uma opinião pessoal minha Ela não reflete nenhuma pesquisa científica Ela não tem elementos técnicos Nem pesquisas grandiosas sobre o tema Muito menos reflete a opinião Da maioria dos profissionais de saúde É única e exclusivamente A minha opinião sobre o tema Eu também quero esclarecer Que em nenhum momento Eu estou me referindo a pessoas Que têm um diagnóstico de saúde mental Que possuem algum tipo de transtorno mental Para essas pessoas A terapia ela é fundamental Ela é tratamento Ela precisa ser realizada Faz parte da terapia Faz parte do processo terapêutico E é essa terapia Que vai trazer habilidades pessoais E profissionais para essa pessoa Se desenvolver da melhor forma possível Eu também não estou me referindo A aquelas pessoas que escolhem fazer terapia Que querem fazer terapia Para melhorar as suas potencialidades Melhorar o seu autoconhecimento Trabalhar a resolução de algum conflito Até mesmo aquelas pessoas Que querem entender O que pensam O que sentem E como se comportam Então De cara Eu já quero deixar claro Que esse vídeo não é para vocês Tá bom? Tá Dani Mas então explica logo Por que você acha Que terapia não é para todo mundo Olha só Ficar triste Decepcionado Ansioso Chateado Isso tudo Faz parte da natureza humana Todos nós Temos esses tipos de sentimentos Quando por exemplo Alguém que a gente gosta muito Morre Ou um relacionamento longo Duradouro Que acaba É natural A gente ficar triste E abalado Agora O que não é natural É imediatamente Após esses acontecimentos As pessoas ao nosso redor Achar que a gente está precisando É de terapia Aí eu me questiono Mas por que essa pessoa Precisa de terapia Se ela está reagindo De forma esperada De acordo com aquilo Que aconteceu na vida dela Quando nós reagimos As acontecimentos da vida De acordo Condizentes com a realidade Isso não é um problema Gente Ou seja Nesse momento Não há necessidade De terapia É óbvio Que se a pessoa escolher Fazer terapia Para melhorar mais rápido Para entender melhor O que está sentindo Não há problema nenhum Mas falar que ela Precisa de terapia É o que eu não concordo Sabe Isso muito me incomoda Essa questão de Patologizar Tudo o que a gente sente Tudo o que acontece Colocar tudo na culpa Dos transtornos mentais Será que a gente Será que a gente Não perdeu um pouco A mão E está esquecendo De assumir Certos desconfortos E certas responsabilidades Eu fico muito feliz Dos transtornos mentais Estarem deixando De ser um tabu Eles estão mais Em evidência Isso é bom Claro que é bom Quanto mais conhecimento Da população Melhor Mas eu percebo Que em alguns momentos Isso está se tornando Uma bela desculpa Para justificar Aquelas pessoas Que não querem Se responsabilizar Pelo que sentem Sabe Parece que a gente Está se acostumando A reclamar De tudo Parece que a gente Perdeu o controle Dessa autonomia Em relação Ao que a gente sente Ao que a gente pensa E aí a gente Acaba sempre Delegando Essa responsabilidade Culpando Algo que Não está Sobre o nosso controle Parece que a gente Está perdendo A capacidade De resolver Pequenos problemas Do dia a dia E aí As pessoas Acham que os psicólogos As terapias E os medicamentos Vão salvar tudo Vão ser a resolução De todos os problemas Só que A pessoa Que busca Por terapia Ela tem que Estar disposta A trabalhar Por isso Ela tem que Estar ciente Que fazer terapia Requer um trabalho Um gasto De energia Requer que ela Se coloque À disposição E esteja Disponível Para resolver Os próprios problemas Quando a gente Quando a gente fala De saúde mental A gente Não está falando De resolver Problema Instantaneamente Por isso Que eu acredito Que a terapia Ela não é Uma necessidade Universal Não é todo mundo Que precisa Da terapia Fazer terapia De uma forma Passiva Não resolve Nada A pessoa Precisa se responsabilizar Por si mesmo Pelas suas questões E está disposta A trabalhar Por isso E se naquele momento A pessoa Não está pronta Para fazer Esse tipo De trabalho Não é de terapia Que ela está Precisando agora Fazer terapia É uma das formas De cuidar De cuidar Da sua saúde mental Mas não é a única Por isso A terapia Passa a ser Necessidade Quando os sinais E sintomas Começam A causar Prejuízo Na vida Da pessoa Ou das pessoas Que estão em volta Dela Então Só para relembrar Se você Quer fazer terapia Ótimo Inclusive Eu sugiro Que faça Se você Tem algum Transtorno Tem algum Diagnóstico Você precisa Fazer Agora Fazer terapia Porque está Todo mundo Dizendo Que é para você Fazer terapia Ou porque O colega Faz terapia Ou porque Você está Escutando isso Na internet Mas não está Disposto A trabalhar A pensar Em si A resolver Os seus próprios Problemas Então não adianta Fazer terapia Certo? Eu quero agradecer Por você ter ficado Até o final Desse vídeo Dizer que Se esse vídeo Te ajudou E você acredita Que pode ajudar Mais pessoas Compartilhe Divulgue Nosso canal Mande Para os amigos E assim A gente vai poder Chegar E mais gente Levar esse conteúdo E espalhar Para o mundo Todo Tá certo? Obrigada E até a próxima Tchau 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 Obrigado.